2.550 municípios já se inscreveram no Mais Médicos, o que representa quase 46% das cidades brasileiras. O prazo para participar do programa termina amanhã. Turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no primeiro semestre do ano deixaram 7 bilhões de reais, o maior valor já registrado. E veja também abertas as inscrições para a segunda etapa do programa Bolsa Atleta. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais competitividade no setor de materiais recicláveis. Terceira etapa do Cataforte vai destinar 200 milhões de reais a cooperativa de catadores. A ideia é investir em cursos de capacitação, assistência técnica e compra de equipamentos. Pesquisadores mostram em Recife o que há de melhor na ciência hoje no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Até agora, 2.552 municípios já se inscreveram no programa Mais Médicos. O número representa mais de 45% das cidades brasileiras, com maior concentração na região nordeste. As inscrições seguem abertas até amanhã, 25 de julho, e podem ser feitas pelo site do Ministério da Saúde. Todos os municípios do país podem participar, indicando as unidades básicas de saúde de suas regiões em que há falta de médicos. O programa lançado no início do mês quer levar mais médicos às regiões carentes, principalmente nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades. O Brasil tem hoje uma média de 1,8 médicos para cada mil habitantes, índice menor do que em outros países, como a Argentina, que tem 3,2 médicos por mil habitantes, e Portugal e Espanha, que tem 4 médicos para cada grupo de mil pessoas. Os dados são do Ministério da Saúde. Nos últimos anos, o número de vagas criadas no mercado de trabalho para médicos foi maior do que o de profissionais formados. Nós temos um número de médicos no Brasil que é insuficiente para a necessidade de expansão do sistema público de saúde. Nos últimos 10 anos, o Brasil gerou 53 mil postos de trabalho de primeiro emprego formal de médicos, a mais do que o número de médicos se formou no Brasil. Isso já mostra que nós temos um mercado aquecido, uma infraestrutura crescente, mais demanda por profissionais médicos, ampliação das equipes de saúde da família, e não demos conta de formar o número de médicos suficiente. O programa Mais Médicos foi criado para melhorar e desafogar o atendimento nas unidades básicas de saúde de todo o país, como neste hospital, por exemplo, que fica no Gama, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Aqui, a unidade tem capacidade para atender a população local, que é de 140 mil habitantes. Mas como é grande a procura por pessoas de regiões próximas, o hospital atende mais de um milhão de pessoas, quase mil atendimentos por dia. Eu vim para cá porque no Inglaterra não tem médico. Não tem atorpedista lá, não tem médico nenhum lá. Eu vim para cá para o Gama. Mesmo esse número grande, quando são pacientes referenciados, classificados, e chega num paciente realmente grave, a gente consegue dar um suporte muito bom. Agora, como são pacientes classificados como verde e azul, são aqueles pacientes de menor gravidade, que ele é classificado pela nossa regional, aí esses pacientes terminam demorando um pouco o atendimento. Médicos brasileiros e estrangeiros selecionados pelo programa Mais Médicos vão trabalhar no SUS em locais em que faltam esses profissionais. A prioridade nas vagas será de médicos brasileiros e somente as que não forem preenchidas serão oferecidas aos estrangeiros. Em troca, os profissionais vão receber do governo federal uma bolsa de 10 mil reais e ajuda de custo, além de moradia e alimentação garantidas pelas prefeituras. Os médicos vão ter que fazer a especialização em atenção básica durante os três anos do programa. Além da chamada de novos médicos, o programa prevê a expansão do número de vagas de medicina e de residência e a melhora da formação médica no Brasil. Na medida previsória que nós encaminhamos, tinham dois grandes objetivos. Primeiro, oferecer residência médica para todos os médicos que são formados, ou seja, oferecer oportunidade para todo médico se formar, fazer uma especialidade porque o Brasil precisa de mais especialistas. E a segunda mudança que era ampliar o período que um estudante, um médico em formação, fica com o mesmo paciente no ambiente fora do hospital. E hoje o Conselho Nacional de Educação discutiu o programa Mais Médicos e uma proposta para que estudantes de medicina, ao término do sexto ano de curso, façam dois anos de residência obrigatória no Sistema Único de Saúde. Essa é a proposta que a comissão de especialistas está sugerindo. Você teria dois anos adicionais, obrigatoriamente para todos os estudantes de medicina como residência médica, e ela iniciaria o seu desenvolvimento, porque algumas são mais de dois anos, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Não mais graduação. Em vez de serem dois anos adicionais de graduação, a recomendação deles é que fossem dois anos de residência médica. E com isso, atenderia uma grande expectativa dos estudantes de medicina, porque hoje nem todos têm acesso à residência. Nós ofertaríamos todas as residências e eles teriam os dois anos complementares como residência. E lembrando que as inscrições para o Mais Médicos terminam amanhã e o prazo não vai ser prorrogado. Foi o que afirmou hoje o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde durante o programa Brasil em Pauta. Os municípios e os médicos têm ainda todo o dia de hoje, todo o dia de amanhã, para realizar essa adesão e concluir aqueles que iniciaram o processo, mas que não concluíram ainda. Temos inúmeros que estão nessa situação. Terão até o final do dia de amanhã, até zero hora, para realizar e finalizar essa inscrição. É muito importante estar atento a esse prazo, porque nós temos um cronograma a cumprir. E para que esse cronograma seja cumprido, é preciso que a gente feche esse primeiro ciclo de inscrições. Agora, nós iremos reabrir para o segundo ciclo dos municípios já no mês de agosto e também para os profissionais médicos. A partir da primeira rodada, da primeira seleção, em agosto, irá ter a reabertura para os municípios e também para os médicos. E a Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que vê com entusiasmo o programa Mais Médicos. Para o órgão, as medidas são coerentes com resoluções e recomendações da organização sobre cobertura universal em saúde, fortalecimento da atenção básica e igualdade na atenção à saúde da população. O Mais Médicos quer acelerar os investimentos em infraestrutura de saúde e levar profissionais para municípios do interior do país e também periferias das grandes cidades. Para evitar doenças e promover hábitos alimentares mais saudáveis entre os alunos da rede pública de ensino, a partir de agora, refeição escolar terá menos sódio e quantidade limitada de doces. O repórter Paulo La Salve traz para a gente as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A restrição no consumo de sal e açúcar na merenda escolar já existia desde 2009. Agora ela está ficando mais restrita ainda. Quem tem detalhes e vai conversar com a gente sobre o assunto é Albaneide Peixinho, coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Boa noite, Albaneide. O que muda na merenda escolar a partir dessa resolução que foi publicada no Jornal Oficial da União o mês passado? Bom, o que altera são as necessidades nutricionais que devem ser ofertadas aos alimentos para os alunos. O que acontece? Nós restringimos ainda mais a oferta de alguns produtos de alimentos, como, por exemplo, já tinha refrigerante, mas proibimos o xarope para as crianças e também alguns chás também estão sendo restritos. Uma outra questão é bolos, doces, que a gente estabelece a gramatura que vem para ser ofertado também para os escolares. Essa é a grande preocupação de qualquer gestor público da área de saúde e de educação especialmente, porque o programa é pedagógico, então nós temos como função formar hábitos saudáveis. E a preocupação com a obesidade, ela está grande? Sim, estamos muito preocupados com a obesidade, com o sobrepeso, há uma mudança, a transição epidemiológica no Brasil está assustadora, está crescendo cada vez mais e nada melhor do que a escola possa estar informando e formando tanto os professores como os escolares e os pais de alunos para o que melhor escolher nos seus alimentos. Qual é a sua melhor refeição? Então isso deve ser repassado desde a creche até o ensino médio e também a educação de jovens e adultos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. O IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de emprego com os dados do mês de junho. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cresceu em junho 3,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este ano, os empregos formais eram quase 11,5 milhões, 360 mil a mais do que em junho do ano passado. O número de pessoas sem trabalho se manteve perto de um milhão e meio. A quantidade de pessoas trabalhando ficou na casa dos 23 milhões. E o rendimento médio dos ocupados permaneceu em mais ou menos R$ 1.850. O destaque entre os setores foi o grupo que inclui educação, saúde e administração pública. Em junho, o número de pessoas empregadas nessas atividades chegou perto dos 4 milhões. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE. 200 milhões de reais vão ser investidos para estruturar, qualificar e equipar cooperativas de catadores. É a terceira fase do projeto Cataforte, que será lançada no próximo dia 31. Nessa etapa, focada no setor de reciclagem e resíduos sólidos, o objetivo é dar condições aos catadores para entrarem no mercado de forma competitiva. Ajudar a organizar as cooperativas, melhorar a logística de transporte e capacitar os catadores de materiais recicláveis. Esses são alguns dos objetivos do Cataforte. Criado em 2009, o programa já beneficiou cerca de 11 mil trabalhadores em todo o país. Geuza tem 36 anos e trabalha em uma cooperativa de catadores. Por meio do Cataforte, ela fez cursos de produção, gestão de pessoas e marketing. Eu aprendi muitas coisas nesse curso. Por exemplo, mexer com material, esse material a gente usa para muitas coisas. Garrafa pet, litro, jornal, tudo. E amanhã depois eu posso até sair daqui e trabalhar para mim mesma, sem precisar de estar aqui dentro. Para a terceira etapa do programa, que vai ser lançada aqui no Palácio do Planalto, as cooperativas de catadores vão ter acesso a R$ 170 milhões em recursos não reembolsáveis e outros R$ 30 milhões em empréstimos do Banco do Brasil. Os valores vão ser disponibilizados por meio de editais e são destinados a 35 redes de cooperativas. Fora esse investimento que é não reembolsável, que é a maioria do recurso, nós teremos também um recurso oferecido pelo Banco do Brasil para que as cooperativas possam acessar em termos de financiamento bancário para se estruturar e conseguir competir no mercado da reciclagem, que é um mercado hoje muito competitivo. Entre os parceiros do programa estão os Ministérios do Trabalho e do Meio Ambiente, o BNDES, a Fundação Banco do Brasil e a Petrobras. O projeto é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O Catafort 3 vai investir na compra de equipamentos, na contratação de assistência técnica e consultoria, além de cursos para que os catadores aprendam a valorizar e vender os produtos. Essas redes já estão preparadas e, na verdade, necessitam estar preparadas para poder serem prestadoras de serviço, que vão ser o que elas vão ser dentro da Política Nacional de Resíduos. Elas podem prestar serviço tanto para a indústria, na questão da logística reversa, quanto para os municípios, na questão da coleta seletiva. A gente quer ajudar a preparar esse público para ser prestador de serviço, para que aconteça, de fato, a inclusão social e econômica desses catadores. Para os próximos anos, a ideia é tornar as cooperativas de catadores cada vez mais competitivas. Esse Catafort 3 está mais direcionado para a estruturação de negócios, seja negócios de comercialização de materiais recicláveis e seja negócios de prestação de serviços para as prefeituras nesse campo da coleta seletiva, seja para também negócios em logística, por exemplo, que é um campo que está aberto para as cooperativas e que precisa de um apoio para que elas consigam disputar esses espaços de mercado com condições de ganhar e de ter um faturamento que viabilize a vida desses cooperados, desses participantes. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou um balanço da fiscalização do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros durante os primeiros dias da Jornada Mundial da Juventude. 2.560 ônibus foram fiscalizados, 846 autos de infração foram emitidos, 128 veículos foram apreendidos ou retidos e 195 foram impedidos de entrar no Brasil por conta de irregularidades. A operação da ANTT vai até o dia 30 deste mês. De acordo com a agência, os deslocamentos dos peregrinos até o Rio de Janeiro e Aparecida em São Paulo, onde o Papa Francisco esteve hoje, estão acontecendo normalmente sem incidentes ou acidentes graves. E os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no primeiro semestre deste ano deixaram por aqui 7 bilhões de reais. É o maior valor já registrado. A repórter Carolina Becker traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Com isso, houve um crescimento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, eu converso agora com Leandro Garcia, ele é assessor da presidência da Embratur. Boa noite, Leandro. Primeiro explica para a gente a que se deve esse crescimento, o que significam esses números. Boa noite. Esse crescimento se deve ao aumento do número de turistas que o Brasil tem recebido neste ano de 2013 e também ao aumento da sua permanência média no Brasil. Desde 2003, ano em que a Embratur começou a cuidar exclusivamente da promoção do turismo brasileiro no mercado internacional, o Brasil experimentou um crescimento de cerca de 160% na entrada de divisas turísticas nesses 10 anos. Enquanto que a média mundial, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, foi de cerca de 90% nesse mesmo período. E a desvalorização do câmbio, ela interfere na entrada de divisas no Brasil? Sim. No caso, essa última desvalorização recente que o Brasil experimentou, da taxa de câmbio, ela faz com que o mesmo número em reais que seja gasto no Brasil seja necessário uma quantidade menor em dólares de gastos estrangeiros. Porém, mesmo com essa diminuição do número de gastos em dólares, o Brasil tem tido apenas recordes na entrada de divisas turísticas em dólares e em reais nesses últimos anos. E as expectativas para 2013 também são de recorde? Sim, as expectativas são de recorde. Além desses 10% de crescimento que nós observamos nesses seis primeiros meses de 2013, os grandes eventos que o Brasil irá sediar, como a Copa das Confederações, a Jornada Mundial de Juventude e até a Copa do Mundo no ano que vem, eles contribuem para o aumento na entrada de divisas turísticas dos estrangeiros, tanto nesse ano de 2013, como também no ano que vem, em 2014. Obrigada, Leandro, pelas informações ao vivo. E para conhecer o site de promoção turística do Brasil no exterior, acesse o endereço que aparece na sua tela. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. O maior programa esportivo do mundo de patrocínio individual está com as inscrições abertas. Nesta segunda etapa, o Bolsa Atleta vai pagar um benefício de até R$ 1.800. Podem concorrer, nesta etapa do programa, atletas das modalidades que não fazem parte dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para concorrer à Bolsa, o Ministério do Esporte exige a participação das entidades nacionais de administração do desporto, as confederações ou comitês. Dá a indicação dos eventos esportivos que confirmem o desempenho dos atletas, assim como no controle de dopagem. Podem solicitar à Bolsa atletas que tiverem desempenho esportivo em 2012. O valor do benefício varia de R$ 370 a R$ 1.800. As inscrições devem ser feitas pelo portal do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br, até 12 de agosto. Até o próximo dia 26, a cidade de Recife recebe um panorama do que é feito de melhor na ciência atualmente no país. É a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. São quase 300 atividades com o tema Ciência para o Novo Brasil. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros participam de exposições, conferências e debates. Os assuntos são variados. Agricultura, células-tronco, Amazônia, educação. Ainda atividades culturais e também para os jovens. Durante o evento, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, a Agência Espacial Brasileira e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico anunciaram 300 bolsas do programa Ciência Sem Fronteiras na área espacial. As bolsas são para diversas modalidades, como graduação sanduíche, doutorado, jovem talento e pesquisador visitante. Mais informações sobre a reunião anual da SBPC estão na internet. Erradicar a fome e a pobreza, garantir educação básica de qualidade e melhorar os serviços de saúde. Algumas das metas para o desenvolvimento do milênio. E para ajudar municípios no cumprimento dos objetivos, o governo federal lançou uma central de atendimento. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, por meio desta central, os gestores municipais, eles podem obter informações sobre como, por exemplo, aderir à agenda de compromissos dos objetivos do milênio, que ajuda o planejamento das cidades, ajuda a subsidiar o planejamento das cidades com informações e indicadores que contribuem para o cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Metas que incluem, por exemplo, a erradicação da extrema pobreza e da fome e a garantia de educação básica de qualidade para todos até 2015. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat. Ministra, obrigado pela participação. De que forma prefeitos e, enfim, os gestores municipais devem atuar para que o Brasil consiga cumprir esses objetivos do milênio? Boa noite. Muito boa noite. Esta central, inclusive, é uma importante ferramenta para dar as informações, as orientações a todos os prefeitos e prefeitas que queiram espontaneamente aderir, estabelecer as suas metas, os seus compromissos, o planejamento. Inclusive, a central fornece diagnósticos que nós temos já sobre as oito áreas onde nós firmamos como país os compromissos até 2015. E é muito importante que todos os prefeitos e prefeitas façam a adesão, porque o Brasil, já dos oito compromissos, nós já atingimos a meta em três áreas muito importantes, como é o caso da redução da pobreza, da miséria e da fome, a redução da mortalidade infantil e o combate a doenças tipo AIDS, malária. Só que isto que o Brasil já conseguiu, já atingiu, é a média. Isto não significa que em todos os municípios brasileiros, por exemplo, nós já tivéssemos alcançado a meta da redução da mortalidade infantil, por exemplo. Então, é muito importante que todos os municípios façam a adesão, recebam a orientação, tenham ajuda no diagnóstico, no planejamento, para que em 2015, quando o Brasil atingir os oito objetivos do milênio, nós possamos dizer não só que o país atingiu, mas todos os municípios, todos os cantinhos do Brasil, nós já reduzimos a miséria, nós já reduzimos a mortalidade, nós já combatemos de forma eficiente doenças graves, a educação básica já está de forma adequada, como todos os outros objetivos que nós temos a alcançar pelo compromisso firmado, em torno de quase 200 nações em todo o mundo, firmaram este compromisso. E o Brasil, que já é referência, por exemplo, no combate à AIDS, uma referência mundial, nós queremos, no máximo possível, destes oito objetivos, também ser referência mundial em todos os municípios do Brasil. Ministra, de que maneira o Brasil conseguiu atingir esses três objetivos que a senhora citou antes do tempo? A meta é até 2015, alguns deles foram cumpridos já há quatro anos. Quais foram as políticas públicas que contribuíram para isso? Bom, a política pública fundamental que tem ajudado todos os oito objetivos do milênio é a questão da redução da desigualdade e da inclusão social. Então, políticas do tipo Bolsa Família, transferência de renda, política de praticamente pleno emprego, como nós temos hoje, a questão de, no caso de doença, distribuição gratuita de remédios, acompanhamento, a questão das campanhas sucessivas de vacinação, de informação à população, distribuição de preservativos. Então, são todas políticas que visam atender de forma a toda a população receber o benefício e ser incluída na política pública. Então, o sucesso da política de inclusão, de melhoria da qualidade de vida, da diminuição da desigualdade social e regional, faz com que o Brasil, dos oito, já tenha atingido três dos objetivos assumidos e, com certeza, atingiremos e cumpriremos com o compromisso nos oito temas que o Brasil se comprometeu até 2015 em atingir as metas. Mas, volto a dizer, é importante que nós tenhamos a capacidade de cumprir estes oito objetivos, mas que todos os municípios brasileiros possam fazê-lo, não apenas na média. Então, é muito importante que os municípios, que os prefeitos, as prefeitas, entrem em contato, acessem a central de informação para que nós tenhamos uma adesão de todos os municípios brasileiros a estes importantes objetivos. Obrigado, então, pela participação, ministra das Relações Institucionais e Delisalvate. E o telefone para que prefeitos acessem esta central é o 0 operadora 21 21 59 45 11. Renata. Carandino, obrigada pelas informações ao vivo. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.